Seu amigo lhe entrega uma nota de 5 reais e pede para você comprar alguma coisa para comer, beber, alimentar sua vaca e plantar em seu quintal. Mas tem um porém, você só pode comprar uma coisa. O que escolherá? Você pode comprar uma melancia. Dá para comê-la, beber o suco dela, alimentar a vaca com as cascas e ainda plantar as sementes no quintal do seu amigo. Um ovo tem que cair 30 metros, mas você não pode deixá-lo quebrar. E não pode diminuir a velocidade da queda dele, nem amortecer a aterrissagem. Como isso será possível? Deixa o ovo cair de uma altura maior que 30 metros e ele não quebrará nos primeiros 30. Não, não, não burdei nenhuma regra aqui. Vamos imaginar que você não sabe como é a aparência de um elefante. Um dia está fazendo um safari para ver os animais com seus amigos. Um deles aponta para um rinoceronte e diz que é um elefante. O outro mostra um hipopótamo e afirma que é um elefante. Em quem você acreditará e por quê? A gente pediu para você imaginar que não conhece a aparência de um elefante, não para fingir que não sabe como são um hipopótamo e um rinoceronte. Ou seja, você não acreditará em nenhum de seus amigos. É dia de competição na escola e todas as crianças correram a mesma distância. Cada uma foi classificada de acordo com seu resultado pessoal. O Bruno foi o 50º corredor mais rápido e o 50º mais lento. Quantas crianças havia na competição da escola do Bruno? Embora 100 soe como uma resposta ideal, são 99 crianças. O Bruno é o 50º na sequência de 1 a 50º das crianças mais rápidas. E se ele é o 50º mais lento, só pode haver outros 49 corredores. A dona Betty foi à polícia para denunciar o desaparecimento de seu colar antigo. A mulher estava muito aborrecida. Quando os policiais chegaram à casa dela, não viram sinal algum de arrombamento. Os cadeados não estavam quebrados. As portas não estavam fora do lugar. Só uma janela estava quebrada. A casa estava uma bagunça e havia pegadas em todo o piso. Surpreendentemente, no dia seguinte, a dona Betty foi presa por comunicação falsa de crime. Por quê? Os policiais tinham certeza de que a dona Betty mentiu para eles, pois a janela foi quebrada pelo lado de dentro. Se tivesse sido quebrada por fora, os pedaços de vidro teriam caído no piso da sala. Você foi sequestrado e mantido em cativeiro por vários meses. Um dia você consegue abrir sua cela e sair para o corredor. Há três portas de saída. Um homem grandalhão, com cara de poucos amigos, está vigiando uma delas. A segunda tem cachorros bravos. E na frente da terceira saída tem um relógio marcando que haverá uma explosão daqui a cinco minutos. Qual das portas você escolhe? Espere a explosão passar e saia pela terceira porta. O Bruno e o João estão discutindo sobre as capacidades do corpo humano e acabam fazendo um trato. O Bruno vai para a Antártica e o João vai para o deserto do Saara, onde os dois tentarão sobreviver por três dias sem abrigo nem roupas, mas com bastante água e comida. Qual deles tem mais chances de sobreviver? O João. Na Antártica, as temperaturas são congelantes o tempo todo e sem nenhum agasalho, o Bruno não vai durar sequer um dia. Já no Saara, o calor extremo pode causar bolhas e até uma insolação, mas só durante o dia. As noites de lá são bastante frias e a água vai ajudar o João a prevenir a desidratação. O Jonas fugiu da prisão e correu para o campo. De repente, em uma estrada deserta, viu uma viatura da polícia vindo em sua direção. Aí ele continuou em direção ao carro por algum tempo, depois se virou e fugiu para dentro de uma floresta. Por que ele foi em direção ao carro primeiro? O Jonas estava no meio de uma ponte quando viu o carro. Ele teve que correr em direção ao veículo para sair dela. Um casal saiu em lua de mel e pediu para a vizinha dar uma olhada na casa deles. Quando voltaram, a mulher descobriu que havia perdido todas as suas joias caras por causa de um apagão. Ela tinha escondido suas peças em um local supostamente seguro. A casa não foi roubada e a vizinha era uma pessoa honesta. As joias se perderam por causa de um acidente. O que de fato aconteceu? A esposa escondeu as joias dentro do congelador em uma sacola com comida congelada. Por ter faltado energia, a comida estragou. Aí a vizinha, querendo ajudar, resolveu jogar fora a comida estragada. E lá se foram as joias. Era um dia ensolarado, sem vento e uma embarcação estava atracada no cais. Havia muitas pessoas na costa olhando para ela, que não tinha nenhum problema. Também não havia nenhuma tempestade e o céu estava limpo. Mesmo assim, a embarcação começou a afundar na frente das pessoas. O que aconteceu? Nada de mais. O capitão do submarino apenas ordenou que a tripulação submergisse. Você está jogando ping-pong quando sua última bola cai dentro de um cano estreito de metal de 30 centímetros de comprimento, que está embutido em um piso de concreto. Como você conseguirá tirar a bola do cano, sendo que tudo o que tem no momento é sua raquete, uma garrafa de água e os cadarços de seus tênis? Despeje a água da garrafa dentro do cano e a bola boiará até a superfície. Ah, e use seus cadarços para manter seus tênis bem presos aos pés. Foram necessários sete anos para construir o arranha-céu mais alto do mundo. A cada ano, os construtores conseguiam dobrar sua altura. Quantos anos eles levaram para que o edifício alcançasse metade da sua altura máxima? Seis anos. Se os construtores dobravam a altura do prédio a cada ano, o arranha-céu tinha que ter metade da sua altura final um ano antes de a obra ser concluída. Existe uma ponte ferroviária em sua cidade, com um túnel para carros debaixo dela. Um dia, você vê um caminhão grande parado de frente para o túnel e um motorista confuso andando ali perto. Você se aproxima e pergunta o que está acontecendo. Parece que o caminhão é alguns centímetros mais alto que a altura permitida. Então, se o motorista entrar no túnel, ficará preso. Infelizmente, essa é a única passagem para o destino dele. Como ele pode passar pelo túnel? É só esvaziar os pneus. Isso vai fazer o caminhão ficar mais baixo. A Lúcia só podia usar um telefone público para fazer suas ligações. Mas um dia, o telefone quebrou. Ela informou para a empresa responsável, mas eles não fizeram nada. No dia seguinte, a mulher foi lá de novo e disse alguma coisa. O fato é que no outro dia, o telefone foi consertado. O que a Lúcia falou? Ela disse que as pessoas estavam fazendo ligações sem pagar. Uma família morava em uma cabana redonda. Havia cinco pessoas lá. A mãe, o pai e os três filhos. Um dia, quando o pai chegou em casa, descobriu que o computador estava quebrado. A mãe não estava em casa. Marcos, o filho mais velho, disse que estava fazendo a lição de casa. Jean, o do meio, jurava que estava desenhando. E o Tom, o caçula, contou para o pai que sua mãe o havia colocado de castigo. Então ele teve que ficar de pé em um canto da casa. Quem quebrou o computador? O Tom, claro. Casas redondas não tem cantos. Existe uma ponte de pouco mais de um quilômetro e meio de comprimento, que só suporta 2.300 quilos por vez. Esse é exatamente o peso de um caminhão que está passando por cima dela. O veículo alcança o meio da ponte e para. De repente, uma ave pousa em cima dele. E aí, será que a ponte vai quebrar? A ponte não vai quebrar porque o caminhão já gastou um pouco de combustível para chegar ao meio dela. E assim, está pesando menos de 2.300 quilos. Você topou participar de um reality show, mas era uma armadilha e acabou sequestrado por um lunático. Ele manda você mergulhar em um entre 4 tanques. O primeiro está infestado de cobras venenosas. O segundo está cheio de ácido corrosivo. Enguias elétricas estão nadando no terceiro. E o quarto tanque tem água contaminada por bactérias. Em qual deles você tem mais chances de sobreviver? Escolha o tanque com as bactérias. Primeiro, nem todas as bactérias fazem mal. E em segundo lugar, nem todas são contagiosas. Boa sorte, hein? O Marcos comprou um livro novo. O enredo era tão interessante que ele não conseguiu parar e continuou lendo a história até tarde da noite. O rapaz não acendeu as luzes quando anoiteceu e não havia mais ninguém em casa para fazer isso por ele, que mesmo assim conseguiu ler o livro até o fim naquela noite. Como isso foi possível? O Marcos era cego e estava lendo um livro escrito em braile. Ou poderia ser um e-book, não é mesmo?